Houve um tempo em que as terríveis feras do mar assolavam nossas praias. E nenhum navio estava seguro. Mas esses dias se acabaram. Hoje, esses valentes guerreiros combatem as feras muito além do horizonte. E você é o Jacob Holland, uma arma contra a criação mais sombria da natureza. Que eu vou entrar pra sua tripulação. Mas não vai mesmo. Ai, me coloca no chão, me solta! Nós arparemos para matar o monstro! Ai! Você entrou de penetra? Eu... é... Gostei da criança. Nós vamos te deixar no próximo porto. Navio de caça não é lugar de criança. Mas você entrou no navio quando tinha a minha idade. Segura aí, Maisie! E olha pra você agora. Maisie, não é a mesma coisa. Será que não? Não. Não é. O Dragmore é cheio de monstros, criaturas que querem nos devorar. E não vamos ficar com ele. Mas ele é muito fofo! Eu e você temos uma ideia diferente do que é fofo. Só não se mexe. Vamos correr, né? Eu vejo uma chama nela. A mesma chama que vi em você. Os monstros eu aguento. Ela tá bem onde nós queríamos. Espera, Jacob! Mas aquela ali... Ainda vai me matar. Eu jurei que faria tudo o que eu pudesse pra proteger as pessoas. Dá pra ser um herói e estar errado. O mar nos trouxe o seu pior. E nós vamos devolver pra ele. Fogo! Mas eu sempre quis um bichinho. Isso não é um bichinho. Eu já tenho um nome pra ele. Deixa eu chutar. Azul. Um...